Galo Burro Negro Jogue essa bola na rede Arrubro Negro de Du Olê, olá, pode o mundo se acabar Olê, olê, vamos sempre com você Não há ninguém como tu Arrubro Negro de Du E tu ano, e tu ano, e tu ano Que coisa linda és o maior alvo Dentro do campo um só pensamento Outra vitória, seu livro é ganhar Sua bandeira balança Distinto e amado varão A grande massa proclama E tu ano é o grande campeão Olê, olá, pode o mundo se acabar Olê, olê, vamos sempre com você Não há ninguém como tu Galo Burro Negro de Du Olê, olá, pode o mundo se acabar Olê, olê, vamos sempre com você Não há ninguém como tu Galo Burro Negro de Du Galo Burro negro de Du Galo 911ah Galo 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 Obrigado.